A partir do próximo ano, vai ser praticamente impossível fumar em espaços fechados. As novas regras ditam que só será permitido em locais com mais de 100 metros quadrados. 2023 trará novidades para quem é fumador. Se até aqui havia dúvidas quanto à interdição de fumar em espaços fechados, o Governo veio agora desfazê-las com a publicação de uma nova portaria. O consumo de tabaco só será permitido em locais como restaurantes, bares e discotecas que tenham uma área igual ou superior a 100 metros quadrados e pé direito mínimo de 3 metros. Além disso, a portaria estabelece ainda regras relativas à alutação máxima permitida e instalação e requisitos técnicos dos sistemas de ventilação. Quanto à separação das salas de fumo, a lei determina que a ligação entre os espaços deve ser feita através de uma antecâmara, com um mínimo de 4 metros quadrados, devidamente ventilada e com portas automáticas de correr. Um investimento que pode tornar-se pesado, sobretudo em época de retoma dos negócios, após dois anos de Covid-19. Estamos a aguardar uma reunião com a Secretaria de Estado para clarificar não só esse assunto, como todos os outros, e os espaços que ainda têm que fazer adaptações, se vão existir algum tipo de apoio do Governo, visto que os espaços que têm estado fechados esses dois anos, para poderem fazer esse tipo de adaptações para fumadores ou para não fumadores. Tanto o setor de diversão noturna como o da restauração têm, a partir de agora, seis meses para se adaptar à nova portaria. Até à entrada em vigor desta alteração, mantêm-se os requisitos atuais da lei, que levantaram muitas dúvidas quanto à proibição de fumar em espaços fechados por não terem sido detalhadas determinadas exceções. A azeite tem sido coerente nesse sentido. Temos seguido a tese restritiva e, portanto, da não permissão. E, consequentemente, levantar os expectivos altos. O que eu digo é que, na ausência dessa recomendação, há que ter a percepção de que pode existir uma fragilidade, digamos, quem se sente lesado pelas nossas ações, de poder invocar princípios gerais que, de facto, carecem da recomendação, mas como princípios estão lá. Para todos os efeitos, até 31 de dezembro é proíbido fumar em todos os locais fechados. Obrigado. 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 Obrigado.